Abcinex Você quer definitivamente parar de fumar, ter qualidade de vida, gente Quem vos fala é mais fumante Eu sei das nossas dores De ter medo de ter, desenvolver câncer no pulmão Efisema pulmodar De ter cabelo, que a gente cheira, tem cheiro de fumaça Os dentes, né? A qualidade, a saúde dos dentes Hálito, vive machucando chiclete As unhas amareladas por causa do cigarro Gente, ainda tem gente, hoje em dia, que ainda fuma cigarro eletrônico Porque eu não vou nem falar desse mal Nessa inovação, na minha época, que eu fumava Isso aí não era um auge, não E a gente tá cada vez menos, né, vendo fumante Porque cada vez é, vai lá pra varanda Eu sou da época que fumava dentro do shopping E hoje em dia, né, pra você socializar com fumante É só nas áreas externas E tem varanda que nem pode Então, assim, preste atenção nesse vídeo aqui Se você quer se atualizar de tudo Viver na modernidade Porque além de não ser mais bonito fumar Que teve época já que era bonito, né? Nos galãs de Hollywood Nos filmes Hoje em dia não é mais bonito Porque não é associado nem à saúde Nem à beleza Nada, gente Mas presta muita atenção Pra você não cair em seu lado O Abistinex original Ele só pode ser comercializado diretamente Com fabricantes do site oficial Pra te ajudar, vou deixar aqui na descrição do vídeo E também aqui abaixo O site oficial, gente Afixado também no primeiro comentário Pra que você tenha compra segura Com acesso forte, garantia Preste muita atenção Ele não pode ser vendido em Mercado Livre Shopping, OLX Às vezes a gente vê uma promoção Fica atentada Tenha muito cuidado Tem pessoas reclamando Que comprou e não recebeu O pior do que não receber E perder dinheiro É a gente receber em casa Um produto falsificado Que comprometa a nossa saúde Então já fiz esse alerta Já deixei o site oficial aqui Pra te proteger Vamos pro vídeo O Abistinex Ele é um suplemento 100% natural Gente, que ele foi desenvolvido Pra poder diminuir A vontade de fumar Ele bloqueia consideravelmente A vontade de fumar Ele também trabalha Ele tem, gente Ativos naturais Na composição dele Que trabalham também A parte emocional Porque fumar Ele tem duas dependências A química e a emocional Então o Abistinex Ele foi desenvolvido Pensando em todas Essas dependências, né Além de você depois Ficar livre da química Você também Porque o cigarro Ele acaba sendo companheiro Sendo amigo Você fuma quando tá triste Quando tá feliz Quando tá sozinho Sempre há motivo pra fumar Quando bebe Quem gosta de tomar um chope Um drink Sempre tem a companhia do cigarro Então você vai se livrar Definitivamente com o Abistinex Gente, ele restaura o pulmão também Em 45 dias Reduz consideravelmente As chances de você desenvolver câncer Qualquer tipo de câncer, né Associado ao cigarro Aumenta a energia e disposição Além da vitalidade Promove a regeneração do fígado Também, gente Diminui em 90 dias A roquidão e a tosse Causada pelo fumo Pela fumaça Reduz doenças cardiovasculares Também promove uma saúde bucal Ficando livre do hálito Do mau hálito Causada pelo cigarro A fórmula do Abistinex Ela é inovadora no mercado E ela foi desenvolvida cientificamente Para auxiliar, né Para você parar de uma vez por todas Com o vício do cigarro Os compostos, como eu disse, gente São 100% naturais E totalmente aprovados pela Anvisa E você já consegue sentir benefícios Nas primeiras semanas Tem pessoas que sentem, gente Que estão livres do vício Por completo Nos primeiros 60 dias Mas vai depender do organismo De cada pessoa A aplicação do Abistinex Ela é sublingual Esse tipo de aplicação é maravilhosa Porque potencializa a absorção Porque debaixo da nossa língua É super vascularizada E são 15 gotas Todos os dias Que você vai ingerir Uma vez só ao dia Sempre em jejum Debaixo da sua língua Prioritariamente Debaixo da sua língua Não vai misturar com líquido nenhum Essas 15 gotas Equivalem a 1ml De Abistinex E a recomendação Dos especialistas É um tratamento médio Mínimo de 3 a 5 meses Com Abistinex De uso diário, gente Das 15 gotas sublinguais Uma vez só ao dia Lembrando Tem gente que usa a longo prazo Tem gente que usa pra prevenção Que a família inteira fuma Gente, você vai perceber De acordo com o seu organismo Tem pessoas que em 60 dias Se livram no cigarro Tem pessoas que em mais tempo Você vai sentindo os efeitos Gradativamente Mas respeita esse prazo médio Pelo menos mínimo De 3 meses De tratamento com Abistinex Ele possui A aprovação da Anvisa 90 dias de garantia Tem frete Grátis do Brasil Aqui no site oficial Você pode conferir Gente, tem inúmeros depoimentos Das pessoas que fazem tratamento Ou fizeram tratamento Com Abistinex E renovaram a vida, gente Porque é uma mudança total De vida Quem vos fala É uma ex-fumante Gente, vem pro lado de cá Porque é maravilhoso Ser ex-fumante Você pode conferir Não vou colocar nada De depoimento de ninguém Aqui no vídeo Por causa de lides autorais Mas aqui no site Clica pra conferir Se você faz tratamento Também com Abistinex Deixa pra mim Aqui nos comentários Sua percepção de benefícios O que melhorou Na sua saúde Se você já conseguiu Se livrar do vício Me conta aqui nos comentários Porque a gente ajuda Mais pessoas Com essa troca de informações E depoimentos Que vocês deixam aqui Eu espero de fato Ter te ajudado Que você se livre do vício De uma vez por todas Eu fico por aqui Até uma próxima Tchau, tchau Tchau